O que é a chia? A chia é uma semente, é uma semente riquíssima em proteína, rica em gorduras, gorduras poliinsaturadas com ômega 3 e praticamente 80, 90% de todo o carboidrato presente na chia vem de fibras, fibras solúveis e fibras insolúveis que vão ajudar a diminuir o índice glicêmico do alimento, então é um importante aliado em dietas low carb, é um importante aliado em pacientes que fazem uma dieta com restrição de açúcar, pacientes diabéticos, pacientes que querem perder peso.